Chegou o dia, o grande dia, que eu esperei muito, o dia de ir embora. Hoje a gente vai sair do país e vai cruzar para a Ucrânia até chegar em Kiev. A gente vai de ônibus e eu tô muito animada para ir embora, porque já tava na hora. A gente acordou e fez um faxinaço aqui no apartamento, tá tudo limpinho, tudo brilhando. A gente já tá com as nossas mochilas já prontas, nossa malinha também pronta. E eu tô animada para ir embora daqui, porque eu enjoo do lugar. Dá para acreditar que dentro dessa mochila aqui tem toda a minha roupa? Tem também o meu notebook aqui. Toda a minha roupa tá aqui. Nós temos também ainda uma malinha compartilhada que eu vou mostrar para vocês. Dentro dessa malinha tem várias coisas que a gente compartilha, eu e o Vivi. Por exemplo, tem secador de cabelo, tem os nossos tênis, eu tenho um sapato preto que também tá aqui. Isso já ocupa grande parte da mala. Tem também um pouquinho de remédio, tem adaptadores, coisas de banheiro. Enfim, tá tudo aqui nessa malinha. Essa malinha é compartilhada. O Vivi tem uma mochila igual a essa aqui, com as roupas dele. Só que ele praticamente não tem roupa nenhuma. Ele ainda deixou roupa aqui. Então é com isso que a gente viaja. Pronto. Agora a gente vai trocar de país e a gente tá pronto. É interessante que se a gente não fizer isso, esse exercício de trocar de país, a gente vai começando a acumular um monte de coisas. Então a gente tinha várias coisas que a gente não gostava, mas que deixava ela aqui. Então com esse exercício de trocar de cidade, trocar de país, ter que empacotar a mala e a dor de carregar é grande. Então a gente faz a escolha sempre de deixar coisas pra trás. Eu deixei uma calça, deixei uma blusa de frio, deixei... o gorro vai comigo. Ele tem um papel fundamental aqui no processo capilar. O cabelo fica mais lisinho, sem precisar de secador. Então o gorro vai comigo, mas os cachecóis todos já foram embora. As blusas de frio, as meias de frio, as luvas. Enfim, a gente acaba deixando tudo pelo caminho porque a gente não vai mais precisar. E a gente tá mais leve, mais feliz. Eu tô mais feliz porque eu vou mudar de casa, adoro mudar de casa. Olha essa casinha nova, essa casinha aqui foi ótima. O tempo que a gente passou aqui foi muito importante. Mas confesso que não é um lugar assim que apetece muito, não. Mas foi importante o período que a gente ficou aqui, foi um período de inverno, que realmente a gente não tinha estímulo pra sair, pra passear. A gente não tinha nenhuma vontade de fazer isso. Então é bom, porque nesse momento é quando a gente foca no trabalho. Vivi, tá quase terminando o livro, faltam pouca coisa e eu tô por aí, né? Tô por aí, tô por aí. Chegou, finalmente, o grande dia que a Pathy estava esperando. E hoje o dia começou bem cedo, na verdade. Eu ainda tinha uma parte que eu queria terminar hoje lá do livro. Eu tô nessa sessão que é relacionada às entrevistas que eu fiz com os nômades há um tempo atrás. Eu tinha 20 que eu precisava transcrever, 20 histórias pra transcrever, pras gravações. E eu tava correndo pra ver se eu conseguia fazer tudo antes da gente ir embora. Bom, infelizmente não deu pra fazer exatamente tudo. Faltaram ainda 3. Mas é até melhor do que eu esperava que fosse ser. Então eu tô feliz com isso, acabei correndo isso de manhã. Agora, durante a tarde, foi aquela correria pra poder arrumar tudo e tal. Deu tudo certo. E tem um negócio engraçado, assim, na nossa história. E tem uma questão engraçada. Toda vez que a gente vai mudar de lugar, a Pathy sempre fica me sacaneando. Porque eu tento chegar muito cedo. Onde quer que a gente vá, na estação de trem, na rodoviária, no avião, seja lá o que for. Dessa vez, claro, aconteceu isso também. Eu tentei sair bem cedo. E aí, olha que interessante, né? A mocinha lá, que tinha que encontrar com a gente pra poder pegar a chave e tudo mais, ela acabou chegando atrasada. Então foi bom, assim, o fato de eu ter marcado mais cedo com ela. E depois, quando a gente tava saindo, ela falou assim, olha, gente, vocês vão de Uber? Mas cuidado, porque hoje tá rolando aí umas complicações no trânsito. Tá rolando um protesto, não sei mais o quê. E aí eu pensei assim, pô, tá vendo? Que bom, de novo, que a gente tá saindo mais cedo. Porque tinha algumas complicações aí no trânsito. No final, foi tudo bem. O cara foi sagaz e pegou um outro caminho, não teve nenhum problema. E nós agora tivemos a oportunidade de chegar aqui uma hora antes. Estamos aqui num café, já comemos aqui um negocinho e tal. Então foi legal. Mas agora deixa eu contar os detalhes da viagem em si, pra você saber se um dia você vier pra cá e como é que a gente resolveu fazer. Daqui pra aqui, obviamente, tem voo, tem trem, tem ônibus. Voo eu nem considerei, sinceramente, porque, assim, tem soluções mais baratas, mais legais. A gente gosta de viajar por terra também. Então, como é no país do lado, vamos por terra. Aí eu vi os trens. Os trens, eles rolam aqui dentro da Bielorússia. Os trens, de um modo geral, são sempre muito baratos internamente. Mas eles são caros nas viagens internacionais. Então eu olhei o preço do ônibus, olhei o preço do trem, não gostei do que eu vi no trem. Porque era assim, o ônibus custava 38 rublos por pessoa. Que é mais ou menos o equivalente a 19 euros. E, por sua vez, o trem era o dobro desse valor, pelo menos, na tarifa pra segunda classe. E, tipo, mais o dobro ainda se fosse a primeira classe. E, assim, a diferença era, tipo, de ônibus vai dar 12 horas, de trem ia dar 10 horas. E, de qualquer forma, o ônibus é noturno, o trem é noturno. De um jeito ou de outro, a gente ia perder uma noite aí nessa viagem, né? Dormindo em um caso ou no outro. Então, eu optei pelo ônibus, que é o mais barato. E é isso. Então a gente vai pegar o ônibus daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, chega lá às 6h da manhã. Note que tem uma diferença aí de fuso horário, a Ucrânia tá uma hora a menos. Então, de qualquer maneira, são 11h30 de viagem. É simples, foi fácil comprar. Eu comprei na companhia que é chamada... Ecolines. A Pati lembrou aqui. A companhia se chama Ecolines. Eu comprei a passagem diretamente pela internet. O detalhe é o seguinte. A Ecolines tem um site internacional com a informação em inglês. E, nesse site, a passagem custava 25 euros. E aí eu olhei o site local, que é o Ecolines.by. E, nesse site, a passagem custava 38 rublos, que é o equivalente a 19 euros. Então, foi mais negócio, obviamente, que comprar no site local. Embora ele esteja todo em russo e tal. Mas as informações são fáceis de descobrir o que é. Eu apontei o tradutor, que tem no celular também. E ele foi mostrando o que era cada campo. Eu preenchi e fiz a compra lá, sem problemas. E aí, agora, quando a compra gerou um PDF, que são os nossos tickets. E aí a gente chegou aqui agora, em frente à rodoviária. Tem uma loja da Ecolines. Aí eu fui lá e perguntei se precisava imprimir o ticket. Ela falou que precisava. Me perguntou os números. Eu dei os números para ela. E ela imprimiu os tickets para a gente. Então, a gente não precisou nem imprimir diretamente assim. Achar uma impressora, nem nada disso. Ah, eu me larguei no doce aqui agora. Vivi foi querendo experimentar todo o menu. E aí a gente foi pedindo e eu fui comendo a metade. Mas estava uma delícia. Aqui eles fazem doce de verdade. E a gente poderia ter descoberto isso antes. Mas tudo bem. Próxima vez a gente volta aqui nesse lugar. O que é essa cara aí? O que é essa cara aí? Bom pessoal, a gente já está aqui no ônibus já há algum tempo. Então eu vou aproveitar para contar algumas coisas a respeito do nosso embarque aqui. Porque tem uns detalhes interessantes que são, acho que, bem peculiares. Da Bielorússia e talvez também de outros países que tem essa tradição mais soviética, vamos dizer assim. Ou de tempos soviéticos. A primeira coisa que vale notar é que quando a gente chegou ali embaixo, na entrada, a mocinha pediu para ver a nossa passagem, normal e tal. Mas ela conferiu os nomes com o passaporte, viu se estava batendo direitinho. E não é apenas isso. Ela também olhou para... Aqui tem um cartão, um cartão que você recebe na imigração. Ela verificou esse cartão. Atrás desse cartão tem as informações do registro que a gente fez para poder ficar primeiro em Brecht e depois em Minsk. Esse registro é um processo burocrático, chato e tal, que a gente teve que fazer quando chegou nessas cidades. Então ela olhou também para ver se estava tudo certo com esses registros. E na hora a gente não sabia, mas ela também estava tentando ver se achava no passaporte o nosso visto e tal. Depois a gente veio saber que era isso. Mas enfim. Então, depois que ela conferiu isso tudo, ela deixou a gente embarcar. Eu deixei a mala no bagageiro e tal. Até aí, normal. Bom, depois disso, o que aconteceu? Ela foi lá para frente e, cara, ela começou a falar muita coisa. Ela deu uma mensagem para todo mundo no ônibus sobre vários assuntos, dos quais a gente entendeu basicamente nada. Porque foi tudo em russo, obviamente. Você está torto? Torto? Como? Está caído assim, a cinta. Mas não é tanto assim, vai? Tá bom. Bom, e o que mais? Depois ela começou, a gente está aqui atrás, a gente viu que ela começou a passar ali em cada cadeira. E pedindo alguma coisa, assim, que a gente não fazia a menor ideia do que era. Até que ela... Ah, detalhe, ela não fala quase nada, assim, de inglês, né? Então, a gente vai se virando como pode aqui na situação. Bom, mas aí o que acontece? Ela foi ali, foi passando em cada passageiro. E, eventualmente, chegou na gente. E aí, o que ela fez? Ela pegou as nossas passagens e guardou, por alguma razão, que eu não sei qual é. As passagens ficam com ela. E é engraçado, porque quando a gente pegou o trem, acontecia a mesma coisa. Também no trem, as mocinhas, né, de cada vagão, vinham buscando a passagem da galera. Então, ela passou, pegou a passagem da gente. E ela deu algumas informações, algumas das quais bastante importantes. A gente estava chateado, assim, quando a gente chegou, porque a cadeira, né, ela é meio, como é que eu vou dizer assim, apertada. É bem roots, assim, o ônibus, né? Então, a gente estava naquela situação que eu e a Paty estávamos disputando aqui o braço. Porque não tinha muito como, né, ficarem os dois, assim, com o braço ali encostadinho e tal. Estava difícil. Aí, o que aconteceu? Ela chegou aqui e, tentando explicar com o inglês, por dificuldade e tal, ela mostrou que tem um jeito de uma alavanca aqui embaixo que a cadeira afasta. Então, eu fiquei um pouco mais afastado da Paty e aí, pronto, assim, resolvemos o problema do braço. Aí, pô, que legal. Aí, ela mostrou como é que faz para reclinar a cadeira, luzinha, não sei mais o quê. E ela também deu uma outra informação muito importante, de que tem a tomada para o notebook aqui embaixo da cadeira. Pô, sensacional. E detalhe é que tem Wi-Fi e o Wi-Fi está funcionando muito bem desde o início da viagem. Ou seja, eu vou poder ficar aqui, direto, trabalhando numa boa. As transcrições que eu não tinha conseguido fazer ainda, eu vou tentar fazer, assim, durante a viagem. Assim, legal. Vai ter um tempão mesmo, né, para isso. E, o que mais? Ah, aqui tem essas televisõezinhas, né? Deixa eu... Vou ligar aqui para você poder ver. Então, tem essas televisões. E o detalhe dessas televisões é o seguinte. Ela está ligando aqui. Mas, eu estava olhando os filmes. Cara, tem mais filme do que qualquer voo, assim, internacional que eu já peguei. Tem filme para caramba. Maneiro, assim. Então, se quiser também ver um filme, está de boa. Tem um negocinho aqui para o USB, né, para poder carregar o telefone, essas coisas, assim. Agora, realmente, o banco não é nada incrível, não. Então, não é um ônibus de leito, nem nada. É um ônibus bem normal, assim. Mas, rola um serviço de bordo também. Então, ela já passou. Perguntando se a gente queria chá ou queria café. Ela já serviu aí alguma refeição maluca aí para alguém. Não sei se isso é pago adicional ou não. Mas, pô, tem um micro-ondas ali, galera. Quer ver só? Vou mostrar. Pera aí. Olha, vocês estão vendo? Olha, tem um... Tem meio micro-ondas ali. Tem um negócio ali que sai a água quente, né? E, bom, é isso, assim. Assim estamos indo. A Paty já está aqui nos tutoriais dela de After Effects, né? Ela está aqui vendo os tutoriais de After Effects, aproveitando a Wi-Fi e tal. Daqui a pouco ela vai gastar o Wi-Fi inteiro do ônibus. Eu já estou até vendo. Ai, meu Deus. E eu estou aqui, amarradão, trabalhando, então, no livro e vou continuar assim até o final da viagem. É isso aí. É isso aí. Fala, pessoal. Bom, agora a gente já está a quase meia hora, mais ou menos, de chegar em Kiev. E a gente teve algumas emoções quando a gente passou na fronteira. Bom, primeiro a gente passou pela... A emoção maior é esse chão. A emoção maior é essa estrada, assim, tão lisa. Mas... Vocês podem ver pela imagem como fica tão estabilizada. Não, sério. Desde que a gente entrou na Ucrânia, meu irmão, é muito buraco. Fazia tempo que a gente não passava por uma estrada tão emburacada. Mas é buraco demais, um atrás do outro, em cada cratera que o ônibus passou, que eu achei que ia furar o pneu, mas... Acho que a gente está vivendo um terremoto e não está sabendo. É, de repente é uma parada dessa. Mas, enfim... Mas embalou o meu sono, embalou o meu sono. É impressionante que você tem conseguido dormir com esse... Não é que pode, né? A pessoa na paz é uma coisa de beleza. A pessoa feliz, né? A pessoa feliz. Bom, então, quando a gente chegou lá na fronteira... Bom, primeiro a gente tinha que passar pela imigração de saída, né? Da Bielorrússia. E a gente tinha uma pequena preocupação, porque assim, existe esse negócio na Bielorrússia mega chato, que é o processo de registro, né? Que você tem que avisar na polícia, onde é que você vai ficar, até quando e assim por diante. Nós tínhamos avisado que a gente ia ficar em Minsk até o dia 15 de março. E nós saímos de lá, de fato, no dia 15 de março. E aí rolou uma certa preocupação, porque a gente ia passar na fronteira, na verdade, já de madrugada, no dia 16 de março. Eu falei assim, pô, será que isso vai dar problema e tal? Achei que não, porque em Minsk, né? Assim, o registro era em Minsk. A gente estaria em outro lugar já, na cidade da fronteira. E aí chegou lá, tinha um oficial, assim, que era assim, muito, muito estereótipo, assim, daquela coisa bem soviética, sabe? Aquela cara, assim, toda amarrada e tal. Eu queria te dar uma foto com ele, de tão personagem que ele era. Era muito personagem, era totalmente personagem. E assim, nenhum sorriso, nenhum nada e tal. Todo mundo desceu do ônibus, né? Foi lá, passando, ele carimbando lá, pegando os passaportes, olhando com aquela cara, assim, de mal, né? Aí chegou a nossa vez, ele olhou e começou a fazer os procedimentos lá. Foi mais demorado, assim, do que as pessoas até então, né? O da Paty foi primeiro. Mas, beleza, assim, não falou nada não e carimbou o passaporte rock and roll. Aí veio no meu... Vocês vão ficar enjoada, eu tenho certeza. Elas, assistindo esse vídeo, elas vão ficar enjoada. Bom, é, mas não é a nossa culpa, gente. São uns buracos que realmente estão terríveis aqui. Fala o seguinte, toma um draminha e volta aqui. Bom, e aí, felizmente, o cara carimbou, não tinha problema nenhum. Pô, beleza. E a gente estava, então, indo para outra parte da fronteira, né? Que é a parte, agora, da imigração de entrada na Ucrânia. E essa a gente não estava nem um pouco preocupado. Porque a gente pensou assim, ah, isso aí... Olha, estamos fazendo um trabalho em conjunto aqui para poder apoiar essa câmera. Não está fácil, não. Bom, vamos lá. Aí a gente foi para a fronteira, né? Para a parte de... Aí é por aqui. Aí fomos para a imigração da parte da Ucrânia. E fomos tranquilos, assim, sabe? Nem nenhuma preocupação. Porque falamos, ah, relax. Aqui é muito mais fácil, né? De entrar e tudo mais. Mas não é bem assim, não. O que aconteceu? Por sorte, antes, assim, né? Quando a gente estava estacionando o ônibus lá para poder o pessoal sair. Eu comentei com a Pathy, né? Assim, a gente sempre faz um planejamento do que vai falar. Falei, olha, no caso, muito improvável, já alguém perguntar alguma coisa. Fala que a gente vai ficar duas semanas, que é o prazo que a gente tem do apartamento, assim, inicialmente. É, tinha como comprovar e tal. E fala que a gente vai ficar... É, depois disso a gente vai para a Polônia. É, deu uma carteada, assim, qualquer. Aí que a gente vai de ônibus para lá. Beleza. Mal sabia eu que isso seria útil depois. Quando chegou lá na hora de passar. Tinha várias pessoas na fila. A Pathy mostrou o passaporte dela. E aí a mulher... Senta lá, Cláudia. A mulher olhou aquele passaporte e não sabia o que fazer com aquele negócio, com esse passaporte brasileiro. Acho que ela nunca tinha visto um na vida. Ou nunca tinha visto nessa fronteira aqui. Enfim, não sabia. Não sabia se podia entrar, não podia entrar. Jogou para o lado, assim, e falou para a Pathy. Olha, fica ali, fica ali do lado que eu vou passar o resto aqui da fila. E aí mandou chamar a amiga que estava lá fora para dar uma ajuda, ver se ela sabia. Aí daqui a pouco veio a amiga e o povo está passando. E a gente está lá parado, né? E o povo passando, a gente está lá parado. E aí a amiga veio. Aí a amiga olhou o passaporte, também não sabia o que fazer. Começou a olhar lá um livreto dela. E começou a consultar. Elas começaram a deliberar. Puts, cara, foi uma complicação. Aí depois passou a turma toda e a gente continuava lá. E assim, elas não falam inglês. Interessante, né? É uma imigração e elas não falam inglês. E uma ainda debochou de mim porque eu não falava russo. É, assim, uma foi lá perguntar um negócio para a Pathy. A Pathy falou, sorry, né? Tipo, eu não sei falar russo. Ela ainda ficou debochando da Pathy, assim. Sorry, sorry, blá, blá, blá. Ficou chateada. Nada de coisa. E nisso tinha uma moça, que é a atendente aqui, né? A comissária de bordo do ônibus, que estava lá do lado o tempo todo acompanhando. E fala um pouco de inglês. E estava, assim, toda, digamos assim... Empenhada. Empenhada em tentar ajudar também, de alguma forma, né? E tal. Bom, aí ela foi e fez algumas traduções assim e tal, não sei o que. E nessa coisa nada anda. O ônibus já estava, todo mundo de volta no ônibus. A gente, né? Atravancando todo o processo lá. Aí daqui a pouco veio um cara. É um passageiro, assim. E aí virou para a gente e falou, olha, fica tranquilo, está tudo bem. Elas só estão, assim, um pouco... Acharam algumas coisas estranhas, assim, e tal. E aí elas estão aí deliberando por causa disso. E aí ele foi explicar. Elas viram que a gente ficou dois meses na Bielorússia. E elas acharam super estranho isso. Como é que alguém fica, né? Dois meses na Bielorússia. Pois é, e aí ainda mais brasileiro, assim, situação totalmente atípica, né? Aí elas pegaram e estavam boladíssimas com isso e preocupados, assim, com quanto tempo a gente ia passar na Ucrânia, querendo ver se a gente tinha alguma reserva de hotel, de qualquer coisa, assim. E aí eu mostrei, assim, a reserva do Airbnb. Mas elas também não ficaram muito satisfeitas por duas razões. A primeira é que a reserva estava no iPad. E esse pessoal, né, burocrata, adora ver um pedaço de papel. Não tinha um pedaço de papel. Eu sempre levo papel porque eu já sei disso. Mas dessa vez eu não consegui imprimir e falei, ah, dane-se, vambora. Vai ter problema não. Aí teve. E o outro fato é que eles não estão muito acostumados com o Airbnb. Então ela não sabia, assim, que sistema maluco era esse que a gente estava usando. Conclusão. Elas ficaram lá enchendo o saco por um tempo. Demoraram para aprovar a nossa entrada. Mas no final das contas, aprovaram. E a gente sabe que num caso desses, cara, não tem muito o que fazer. Você está no meio da madrugada com um ônibus, assim, esperando para você deliberar e tudo mais. E se não gostar da nossa entrada, né, que está totalmente dentro da legalidade, porque a gente tem direito e tal. Se não gostar, ela vai fazer o quê? Ela vai, sabe, falar assim, ah, não, vou deter vocês aqui e vou deportar vocês. Tipo, sério mesmo? É difícil isso, entendeu? Não vai rolar, amiga. Você não vai arrumar um conflito, né, um problema diplomático. Uma hora daquelas, no meio da madrugada, por nenhuma razão, assim. Porque se a gente ainda estivesse infringindo, tudo bem, mas só por uma suspeita, não, não vai rolar. Aí, conclusão. Demorou, demorou, demorou. Simplesmente, a contra gosto, foi lá, carimbou o passaporte, liberou e beijo, tchau. Mas um detalhe interessante nessa história, né, e aí tem que mencionar, porque a gente já tinha falado isso num outro vídeo e agora se repetiu. Realmente, as mulheres são mais... Pena o saco. São mais chatinhas com essa história da imigração, cara. É impressionante, porque... Não, elas conseguem ver coisas que nenhum homem, nunca, numa imigração, ia ficar olhando. Elas estavam olhando os carimbos anteriores, assim, pra ver quanto tempo a gente tinha ficado, sabe? Pô, sério, o cara lá, o outro, nem aí, se fosse ele, porra, não ia fazer nada, tava... Ele quer se livrar daquele pessoal o mais rápido possível. Mas as meninas não, elas querem ver tudo direitinho, quer tudo ali dentro do certinho, e aí isso enrolou a nossa vida. Mas beleza, tivemos aí essa história inusitada pra contar. Assim, o interessante é que aí o cara que ajudou a gente, né, quis ficar amigo, aí já deu o telefone, a mocinha também do ônibus também já ficou amiga, aí quis dar o telefone e, tipo, marcar pra já tomar um café da manhã na hora que chegar lá, aí no teatro, caraca. Detório que a gente, a gente já tinha... Tá querendo sossego, a gente quer sossego. É, mas tá difícil, viu, porque a gente já tinha também colocado lá no Couchsurfing, que a gente tava chegando aqui em Kiev, e aí já tem umas cinco pessoas que entraram em contato, assim, tipo, se oferecendo pra mostrar a cidade, oferecendo hospedagem, várias coisas, assim, putz. É, já vi que vai rolar uns amigos aqui também. Puta, mano. Puta, mano.